Olá meninos e meninas, estamos aqui de volta com o Nicole todo dia Já estou descabelada, você está vendo que esse negócio de todo dia não está colando comigo Voltamos agora com o diário da salvação, da salvação dos cachos Gente, eu estou falando disso, eu estou falando de eu vá O que acontece gente, eu vim passar o assunto mais importante Então eu preciso, necessito e imploro do fundo do meu coração Compartilha esse vídeo com quem está precisando amiga O que eu vou falar aqui gente, tem menina precisando de ajuda como você amiga Então pega esse vídeo, se esse dia ele te ajudar, além de você dar like, se inscrever, bom dia Também não esqueça de compartilhar com quem está precisando Hoje estou de leve descabelada, não devia Para você que é novo aqui no canal, está chegando agora de paraquedas ou foi indicado o vídeo Seja bem-vindo primeiramente, se inscreve porque você não vai se arrepender Não vai amigo Hoje e esse mês nós estamos fazendo um especial de todo dia Então está tendo vídeo todo dia, todo dia 7 horas Eu separei aqui para vocês o vídeo do cronograma capilar Mas não pensa que esse vídeo vai ser como os outros Porque eu já tenho um vídeo aqui de cronograma capilar Vou deixar o vídeo aqui em cima E eu contei para vocês o que é um cronograma capilar, né A base de tudo, o que é um cronograma, como montar Até aí tudo bem Mas nesse vídeo aqui não Este vídeo aqui é mais rico Eu vou ensinar vocês como montar um cronograma capilar Então amiga, não adianta você estar aqui hoje Se você não sabe tipos de cabelo E se você não sabe a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução Então vai no meu vídeo, um vídeo riquíssimo, maravilhoso que eu gravei Que se chama tipos de cabelo Vai nesse meu vídeo, assiste ele e descobre qual o seu tipo de cabelo Depois você vai lá no meu terceiro vídeo do canal Que foi há um ano atrás, né E eu conto qual a diferença entre hidratação, nutrição e reconstrução Por que meninas? Porque você precisa ter esse conhecimento prévio Para conseguir sugar bem esse vídeo que eu vou fazer hoje Vamos chutar aqui que todo mundo que esteja no vídeo já saiba Cronograma é assim amiga Cabelo cacheado, cabelo liso, cabelo anulado Todos os nossos cabelos, não importa de que formato que seja Precisa de cuidado Mas amiga, a gente não sabe muito bem como fazer, o que fazer Você tá meio perdida Você começou, você tá com cabelo natural Ou até cabelo com química, gente Tudo precisa de uma rotina saudável É igual dieta, vocês entendem dieta? Dieta é pra quê? Dieta é pra você melhorar a sua alimentação, não é? É como se fosse uma dieta pro seu cabelo, vocês entendem mais ou menos? Você mais focada ali pra dar uma salvação pra ele Cronograma capilar não é nada mais Nada menos do que você montar uma tabelinha Sabe tabela da semana? E você colocar os cuidados que você vai ter nessa semana Só isso, gente Hoje eu vou fazer o que com o meu cabelo? Hoje eu vou dar o que pro meu cabelo? Hoje eu vou fazer tal coisa Amanhã eu vou fazer tal coisa É assim Montando essa tabelinha, nós temos que ter uma coisa em mente Que cabelo que eu tenho? Já lancei um vídeo novamente Tipos de cabelo Dando mais informações Então primeiro Vamos entender qual cabelo que é o seu? Vai no meu vídeo Descobre qual cabelo que é o seu E lá no meu vídeo eu digo pra vocês Qual tratamento fazer nesse tipo de cabelo Normalmente um cabelo crespo, um cabelo número 4 Precisa de mais nutrição O que é nutrição, Nicole? Óleo no cabelo Óleo Tipo óleo mesmo Todos os cabelos Todos os cabelos Inclusive liso até o crespo Precisa de hidratação Porque hidratação é água no cabelo E o que é uma reconstrução? Reconstrução é reconstruir o cabelo Ou seja, você descoloriu o seu cabelo Você deixou de cuidar dele por muitos anos E seu cabelo tá quebrado Tá sem queratina Ele tá precisando de força Ele tá sem força Ele tá fraco Ele tá fino Fino de quebradiço Que eu digo Então você tá precisando reconstruir seu cabelo Deixá-lo forte Então reconstrução Se você tem que pegar primeiro Qual é o seu tipo de cabelo Quais são as necessidades normais do seu cabelo Ah, meu cabelo é ondulado, Nicole Meu cabelo já é muito oleoso Mas ele vira e mexe e tá com muito frizz Ah, Nicole, meu cabelo é liso Mas as pontas são secas Ah, Nicole, meu cabelo é crespo E eu não sei mais o que eu faço com ele Um dia ele tá bom Mas no outro dia ele tá muito seco Então você vai pegar o seu cabelo Ver os vídeos E identificar qual o seu tipo de cabelo Agora vamos montar um cronograma Juntas, baseado nesse conhecimento Primeiramente, hidratação Isso não pode faltar em nenhum cabelo Todos os cabelos precisam de hidratação Porque hidratação é água Assim como o seu organismo precisa de água O seu cabelo também precisa O que acontece, meninas É que você tem que ter uma coisa em mente Hidratação todo cabelo precisa Então numa tabelinha O que vai predominar é a hidratação Você pode chegar a hidratar seu cabelo Duas semanas inteiras Ah, lavei meu cabelo quatro vezes duas semanas Uma semana lavei duas Na segunda semana lavei duas Você pode hidratar só Nutrição A gente foca nos cabelos mais crespos e cacheados E alguns ondulados Às vezes é bom num cabelo liso Mas é bem raro Nutrição é puro óleo Então é bom assim Normalmente nós usamos mais no cabelo cacheado Mas vale a pena você investir No seu mês Umas duas a três nutrições No mês inteiro Tô falando de uma menina assim De cabelo ondulado e um cabelo liso Vale a pena você investir na nutrição Agora uma reconstrução É pra todos os cabelos Reconstrução costuma ser muito forte Use ela mais ou menos assim ó Comprou uma reconstrução na loja Normalmente vem escrito gente Reconstrução Inclusive eu fiz aqui a resenha Do Scala Brasil Caju E ele é uma reconstrução Eu deixei isso bem claro Vem escrito nele Reconstrução A reconstrução é bom você não exagerar muito Porque o cabelo vai ficar enrijecido Vai ficar grosso Então é bom assim Você variar Uma vez por mês Duas vezes por mês Nicole Meu cabelo está arrebentado Três vezes no mês Só Reconstrução não é uma coisa Que você fique abusando Se você abusar Ela deixa seu cabelo duro E duro literalmente Ele fica durinho Então sabendo disso Hidratação predomina Nutrição mediana E reconstrução mínimo Baseado nessas ideias Vamos montar nossa tabelinha junto Tem um mês Um mês tem quatro semanas Primeira, segunda, terceira Quarta semana Na primeira semana Você vai medir Quantas vezes você lava seu cabelo Lava uma Lava duas Lava três Você não precisa ser muito Muito certinha no dia O importante é você saber Uma, duas, três vezes Quantas vezes eu lavo Baseado nisso Você vai colocando O que o seu cabelo está precisando Para você conseguir balancear bem Vamos colocar uma coisa na nossa mente Quem monta nosso cronograma Somos nós mesmas Nós mesmas olhamos para o nosso cabelo E julgamos o que ele está precisando Por isso que vale a pena Você assistir os vídeos Por isso que vale a pena Você criar uma sensibilidade maior Para você mesma Poder montar seu cronograma Olha aqui como é que é Normalmente um cronograma De cabelo cacheado Tem quatro semanas Você lava o cabelo Normalmente três vezes na semana Ah, mas eu lavo quatro Mas eu lavo cinco Você vai decidir Você vai colocar aqui em cima Eu lavo meu cabelo Três vezes na semana Da primeira vez que eu lavar Eu vou decidir O que meu cabelo precisa Vamos começar Com duas hidratações na semana Primeiro dia que eu lavei Eu hidratei meu cabelo Segundo dia que eu lavei Eu hidratei meu cabelo Eu constantemente hidrato meu cabelo E todo cabelo precisa de hidratação Você não precisa economizar em hidratação Amiga Se seu cabelo está seco E você ainda por cima Economiza hidratando Desista Agora Nicole Eu preciso ficar comprando? Não Você pode usar hidratação caseira Eu já ensinei Vou deixar o vídeo aqui em cima Hidratação caseira De maisena Você pode hidratar em casa Com hidratação caseira Gente Não tem essa não Vamos lá Olha eu Na minha primeira semana do mês Eu hidrato Hidrato E fecho com uma nutrição Porque meu cabelo é cacheado E precisa de muito óleo Já a menina de cabelo liso Pode fechar a semana Com três hidratações Simples assim Você vai decidir Aí na segunda semana Meu cabelo é assim Eu lavo três vezes Eu faço o seguinte No primeiro dia que eu lavo Eu hidrato E no segundo dia Eu venho novamente Com uma nutrição Uma nutrição Passei óleo de coco no cabelo Passei algum óleo específico Ou uma hidratação Barra nutrição Eu vou nutrir meu cabelo de óleo Pronto Fechou a semana Com uma reconstrução Então essa foi minha segunda semana Terceira semana Às vezes eu pego a semana Assim ó Vou até mostrar Eu pego a semana E faço só hidratação Hidrato 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 Três vezes que eu lavei Eu hidratei Às vezes gente Eu substituo o condicionador Por hidratação Eu uso hidratação no cabelo Acabou Por que eu vou economizar Numa coisa que meu cabelo precisa? Quarta semana Eu fecho assim Hidratação Nutrição E reconstrução Eu fecho com os três Sempre lembrando disso Hidratação É o que vai predominar Nutrição É mediano Você vai fazer de vez em quando E reconstrução é o mínimo Você vai usar uma, duas Ou até três vezes no mês Mas sempre maneirando Baseado nessa teoria Você consegue montar Um cronograma saudável Conforme você vai Fazendo cronograma Fazendo cronograma Fazendo, insistindo Mudando de vez em quando Você decide Mas insistindo Você vai sentindo O seu cabelo reagir Outra coisa que vai ajudar O seu cabelo Você montar esse cronograma Do seu jeito Não é do meu jeito É do seu jeito Você montar Você ser fiel E você fica sempre mudando Ah, esse mês usei Hidratação, reconstrução E nutrição Da caseira Usei tudo caseiro Mas essa semana Esse novo mês Eu vou investir Numa hidratação Lá da lojinha Agora eu vou procurar outra É sempre bom você ir trocando Seu cabelo vai reagindo Mais rápido Conforme você vai trocando Hoje usei uma hidratação É química Amanhã eu vou usar Uma hidratação caseira Você vai vendo Que seu cabelo Vai reagindo muito bem E se seu cabelo É crespo, gente Cabelo crespo Costuma ser um cabelo Muito, muito, muito Muito seco Assim como o cabelo Cacheado também Então se a menina Lava três vezes Na semana ou quatro Ela vai decidir Bem, bom Meu cabelo é muito seco Precisa de muita hidratação Mas também precisa De muito, muito óleo Eu sei que parece ser Algo meio óbvio Mas a menina Ela tem que tomar Confiança sozinha De seguir o próprio cronograma Olhar pro próprio cabelo E sentir Do que que meu cabelo Tá precisando Mas ele tá o que agora? Ele tá opaco? Ele tá opaco? Opaco e sem vida? Então é nutrição Seu cabelo tá o que? Fraco? É uma reconstrução Você tem que olhar Pro seu cabelo Ver do que que ele tá precisando E assim Você vai cuidando dele Mas você não pode fazer assim, gente Fazer uma Um cronograma capilar Uma vez E acabou Não deu certo? Um mês eu fiz o cronograma Meu cabelo não reagiu Tchau Gente, cronograma É um negócio que você insiste É um negócio que você pega pesado Que você tem que ficar lá Martelando Martelando Eu quero que meu cabelo dê certo Você vai ter que fazer isso Mais de um mês Você vai ter que trocar os produtos Até o seu cabelo começar a reagir Gente, tem que insistir Como é que é a musiquinha, gente? Como é que é a musiquinha? Gente, é assim Não adianta Quantas vezes eu fiz um cronograma Que não deu certo? Mas você vai conhecendo O seu cabelo aos poucos Vou mostrar aqui a tabelinha Novamente mostrando a tabelinha Do meu cronograma capilar Eu que monto Eu monto E se eu quiser mudar ele Eu mudo de novo O erro das meninas É não conseguir conhecer o próprio cabelo E entender como tratá-lo No momento que você colocar na sua cabeça Pra que que serve hidratação? Pra que que serve nutrição? E pra que que serve reconstrução? Aí você vai começar a entender Peraí Se elas servem pra isso Como é que o meu cabelo tá neste momento E do que ele está precisando? Mas peraí Se uma hidratação Todo o cabelo precisa Quantas vezes eu tô hidratando? Por mês? Porque é muito fácil A gente descarregar Todas as nossas esperanças No creme de pentear Meu cabelo não define com tal creme Meu cabelo não define nem a pau Eu não consigo deixar meu cabelo Com uma definição bonita Um formato bonito Um formato saudável Mas na hora do que realmente importa Que é o cronograma capilar A menina fica assim ó Um pé aqui Um pé ali Entendeu? Então vale a pena o que? Olhar pro teu cabelo E você mesma montar Ah Nicole Eu não sei Eu não tô conseguindo reconhecer o meu cabelo Faz com calma Faz uma semana normal Só hidratação Na segunda semana Tenta fazer só nutrição Só evite fazer muita reconstrução Porque como eu disse O cabelo fica duro Então é isso meninos Eu acredito no seguinte Vamos pegar pesado com os cronogramas Vamos criar confiança própria Pra montar nossos cronogramas Entendeu? A gente tem que montar Mas primeiramente Tem que conhecer o cabelo Saber qual o formato E saber normalmente Do que ele tá precisando O que um cabelo costuma precisar E assim você vai montando diariamente E o cronograma Ele também serve gente Pra você sempre lembrar Se você tá cuidando ou não Porque é muito fácil Eu ficar assim a cegas Semana passa Retrasa Cuidei Aí você olha pro seu cabelo Meu cabelo tá feio Nada funciona Calma Vamos montar direitinho A tabelinha de como cuidar Com o tempo O seu cabelo vai reagindo Mas gente Olha bem nos meus olhos Isso leva tempo Não é da noite para o dia Nós Nós Eu tô junto nessa Nós judiamos do nosso cabelo Por muito tempo Nós ficamos alisando nosso cabelo E esquecíamos de cuidar Porque eu era assim gente Eu alisava E eu não hidratava E eu não cuidava Era só chapinha Todo dia era chapinha Se eu queria que ele ficasse Naquele formato Ele ia ficar na base da chapinha E lá Detonava o cabelo Detonava E agora você tá aprendendo Que não é no seu tempo Você tá aprendendo aos poucos Que você vai cuidando E ele vai reagindo Então é isso que você tem que ter na sua cabeça Confiança pra montar Como montar E por que montar Então vamos lá E eu quero muito que vocês vão lá no meu Instagram Vai no meu Instagram que tá bombando E eu quero muito que vocês me contem Como é que foi esse cronograma de vocês E gente Não esquece que agora nós temos lojinha online Nós temos gente Se você achou que o vídeo te ajudou Vai na lojinha online Vai na lojinha online Porque se nenhuma marca quer patrocinar a gente A gente se vira né amiga Então se você gosta de mim E se sentiu ajudada Vai na lojinha online e me ajuda A lojinha online tem fronhas de cetim Ajuda um 70% No cuidado do fio Pro fio não ficar com frio Sabe quando você acorda O cabelo tá parecendo É Tá parecendo releão Então a fronha de cetim E a toquinha de cetim Diminui 70% O frio Só que as minhas fronhas São minhas primeiramente Tem o Minha logo E também São feitas com muito amor São feitas principalmente Pra ajudar vocês E são personalizadas Gente Tem menininha de cabelo Cacheado na nossa fronha Giro pra vocês Foi feita com muito carinho Porque eu acredito o seguinte Que a gente consegue crescer na vida Ajudando Só ajudando Então a gente se ajuda E todo mundo se ajuda E todo mundo consegue O seu espaço aqui Então se vocês gostaram do vídeo Não esquece de compartilhar Ir na lojinha online Dar uma olhada E vai no meu Instagram Que tá bombando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho